Pode terminar agora o jogo Claudinha, Herreira, bola bateu no bloqueio, Minas vai tentar de novo De novo a Herreira, essa ela botou no chão 14 a 9 Continua o vôlei futuro a um ponto de fechar Pode ser essa a bola do jogo Daqui a pouquinho tem Florianópolis em vôlei futuro Jogão valendo a liderança da Superliga Masculina Vôlei futuro chegou a estar perdendo por 2, 7 a 0 Foi buscar a reação contra o Minas, que joga em casa Ana Thiem para a Paula Pequeno Atacou para fora a Paula Pequeno, 14 a 10 Esse jogo é perigoso O último ponto é sempre demorado, é sempre difícil isso aí né Carlão Já passou por isso tantas vezes Muito complicado, apesar da experiência de todas as atletas do vôlei futuro O Minas está ligado ainda 14 a 10 E aí a Claudinha Vai tentar caprichar ali no saque Levantadora do Minas sacando Tem outra chance de fechar a equipe do vôlei futuro A batida da Federte, a bola no bloqueio 14 a 11 Olha a reação do Minas Vai chegando, vai remando A situação continua difícil Para o time de Belo Horizonte Mas o técnico do vôlei futuro, Paulo Coco Para, para dar uma esfriada no time mineiro Fica no meio Paula desce, todo mundo vai jogar Mesmo passando ela tem Você está lá Os ataques piores são Ela está na extrema, tempo Não tem ajuda que ela saia aqui Tá? Vamos embora O Paulo Coco, Rogério, preocupado ali com o seu passe, né? Principalmente porque o saque está indo em cima da Federte Agora ele tirou ela do passe Ela vai ficar mais no curto ali E a Fernanda Garais chegou para fazer essa proteção Já já Florianópolis e vôlei futuro na Superliga Masculina 14 a 11 Outra vez o vôlei futuro tem a chance de fechar Claudinha sacando Fernanda Garais Ana Thieme para Paula Pequeno Bateu no bloqueio E a bola sai Não foi agora que o vôlei futuro conseguiu fechar 14 a 12 O Minas está chegando O Minas está tentando o milagre Que jogo emocionante, né? Jogo praticamente definido O Minas se segurando ali Muita concentração no bloqueio Se acaldiu E nesse saque agora criar dificuldade para a recepção do vôlei futuro Vai complicar 14 a 12 Ainda vantagem do vôlei futuro Sempre o saque na Fernanda Garais Ana Thieme a batida para fora Para fora, nitidamente para fora 14 a 13 14 a 13 O Minas está a um ponto de empatar Incrível, né Rogério? Impressionante essa reação Agora essa bola da Andressa Ficou reclamação, mas foi nitidamente fora Marcação correta Mais um saque da Claudinha Mais um ponto decisivo Claudinha sacando Outra vez sacando bem Feberti batendo Tássia pegou Veio contra o ataque do Minas Herreira A cubana batendo A tentativa da Andressa E o ponto do Minas Ponto do Minas A Andressa conduziu Está tudo igual agora 14 a 14 Torcedor do Minas de pé Que reação do Minas Torcedor estava calado Levantou E não pode ser diferente Uma reação maravilhosa Está de parabéns Todas aquelas que estão em quadro Já vai substituir mais o saque da Claudinha Olha o momento em que a Andressa carrega a bola É jogo cumprido Saque agora para fora da Claudinha 15 a 14 Agora é quem abriu dois pontos de vantagem A Claudinha errou quando podia errar É acontece Ela tentou forçar Mas o jogo ganhou muita emoção Uma mudança aí né Josino Vai a Juadilon para o saque Sempre substituído pela Paula Pequena É jogo cumprido É jogo longo Um jogo cheio de feras na quadra A torcida bota a pressão A Juadilon vai sacar Saca para fora também Pressão de um lado Pressão do outro São dois times que estão entre os cinco primeiros Disputa aberta Igual 15 a 15 No sete desempate Isso é que é bonito no vôleibol né As duas equipes Sentindo a pressão agora no final Falta de tranquilidade no saque O jogo Ganhou muita emoção Sinta o clima no ginásio Ana Thieme Está difícil para ela levantar E é ponto Ponto do Minas Invasão da Ana Thieme Rogério A bola estava passando Estava do outro lado Interpretou a arbitragem A Ana Thieme invadiu Bola Pequeno reclama Fica até difícil de escutar ali O Sérgio Tocchio Muito alto O barulho da torcida Balança a cabeça a Paula Olha lá Se invadiu ou não Cantinho estava em cima do lance ali Está fazendo uma excelente arbitragem Agora é o Minas que tem a chance de fechar 16 a 15 para o Minas Estava com o jogo praticamente perdido A recepção não foi boa Pegou o Minas Carla Herrera devolveu Outra bola levantada pela Ana Thieme Fernanda Garay Bateu no bloqueio Contra-ataque do Minas Vai acabar agora? Vai acabar agora? Verê pegou Ana Thieme Febert na batida Para fora Para fora O Minas faz um milagre E vence o sete Desempate Que parecia perdido O Minas ganha por 3 7 a 2 Fazendo 17 a 15 No quinto e decisivo sete Sensacional Espetacular Incrível Que partida de vôlei Nossa Minas e vôlei futuro Incrível o jogo Depois desse jogaço entre Minas e vôlei futuro Vem aí mais um partidaço Florianópolis e vôlei futuro na sequência Pela Superliga Masculina EsporteV O canal campeão